Cara, como é que pode as pessoas não acreditar nisso, cara? É bizarro, não consigo entender isso. Não consigo entender, cara. Vamos lá, vamos lá. O senador de São Paulo, astronauta, mandou mais uma notinha de um almoço dele. Ele está passeando lá, deu uma fominha, parou no Outback, mil reais de Outback, beleza. Vocês que paguem. Os outros dois senadores, cara, a Mara Gabrilli, cara, meu... E o outro, cara, ninguém sabe quem é. São três. Aí, se você começar a olhar, cara, senador para senador no Brasil, cara, é uma tragédia, uma desgraça. Você falou do senador de São Paulo, né? Olha, para quem não sabe, eu sou de São Paulo e... Deixa eu pegar aqui. Quem são os senadores de São Paulo? Acabei de ver aqui. Mara Gabrilli, o astronauta. Isso. E tem um cara aqui que eu nunca ouvi falar. Giordano. MDB. Cara, nunca ouvi falar desse cara, velho. Nunca ouvi falar. Meu... São Paulo está bem mesmo de senador, hein? Olha isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, mas o resto do Brasil também, cara. Com certeza, velho. Assim, você pode falar de São Paulo, cara, mas você vai para o Rio de Janeiro, tem o Romário, você vai para o... E os outros dois do Rio de Janeiro também, cara, meu... Um desafio, um desafio para todo mundo que estando assistindo aqui, que vai ver os cortes depois. Pesquise quem são os senadores do seu estado. São três. Cada estado tem três, cara. Olha, olha, veja quem são eles. Pega a foto e se conhecem. O Tiririca, ele não foi eleito pelo Ceará, cara. O Tiririca foi eleito pelo estado de São Paulo, continuamente. Quem elege o Tiririca é o paulista, cara. Então, assim, eu acho difícil a situação ficar do jeito que está indo. Ou o Brasil muda de estrutura, ou a nação vai acabar se dissolvendo. Estamos caminhando para isso, né? Você vê esse... Então, beleza. O campus que vai ter da Universidade Zumbi dos Palmares, no centro da cidade de São Paulo, a polícia não pode entrar. O que você acha que vai acontecer? Vai ser um lugar legal? Aí você tem que pensar o seguinte. Os políticos são ruins. E aí o Brasil fica ruim. E o brasileiro se comporta mal. Ou o brasileiro se comporta mal, elege gente ruim e o Brasil fica ruim. Você vai falar para mim que os políticos que estão no Congresso não são reflexos, pelo menos de uma parte considerável, da população brasileira? Qual o percentual de políticos corruptos no Congresso? Metade? Qual o percentual de brasileiros que é amigo do alheio? Que pegaria uma carteira sem ser dele? Qual o percentual de brasileiros que não pagaria alguma coisa se pudesse não pagar? Que chega uma nota errada? No restaurante, o cara mandou uma nota, esqueceu de cobrar dois chopps. Quem fala? Ó, meu, você esqueceu de cobrar. Tem gente honesta. Eu acho que metade da população brasileira, pelo menos, é honesta. Mas a outra metade está muito à vontade, cara. Está muito à vontade. Eu acredito que o Brasil só tem uma solução. É Moisés, cara. É na porrada. 40 anos no deserto, é cala a boca. Bando de pilantra. Se comporta. Dura a lei. Sim, lei dura. Punição dura. Mas pisou fora da bola, se lasca. Se não, nunca vai endireitar. Estados Unidos é um país aqui que tem gente do mundo inteiro. Tem coisa errada? Tem coisa errada. Mas as pessoas tendem a se comportar bem. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar a bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Bicent Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Um abraço. O Bicent Filtro, Um abraço.